Olá, vamos a mais uma aula de revisão, agora o tema é expressar a concentração de soluções. Existem quatro aspectos que você precisa conhecer para fazer uma boa prova do Enem no que diz respeito a soluções, concentração das soluções. Primeiro aspecto, você tem que lembrar que, por definição, solução é uma mistura homogênea. Toda mistura homogênea é uma solução. Então, a quantidade de um componente da solução, frequentemente nos interessa o soluto, que é quem está dissolvido no solvente. Por exemplo, você tem água com açúcar dissolvido, açúcar é o soluto e água é o solvente. A quantidade do soluto guarda uma relação fixa com a quantidade de solvente e com a quantidade de solução. Então, você, para expressar a concentração do soluto na solução, você pode usar diversas maneiras. E todas as maneiras, elas, de alguma forma, usam a seguinte ideia. É uma relação, uma divisão, onde o numerador é a quantidade, pode ser massa, volume, quantidade em mols do soluto, e embaixo, a quantidade de solução ou de solvente. Segundo aspecto importante das soluções. Você precisa lembrar que, quando ele te fornece essa relação, a concentração da solução, você pode, com ela, fazer uma série de operações de proporcionalidade. Na proporcionalidade, você pode relacionar três coisas. Geralmente, relacionamos duas, as mais convenientes, mas você pode relacionar três coisas. Quantidade de soluto, quantidade de solvente e quantidade de solução. Relacione da forma que for mais adequada para você. E, a partir dos cálculos que você faz, você, muitas vezes, tem que interpretar tabelas, gráficos, para dar resposta àquilo que é pedido. Então, muitas vezes, o Enem não pede a concentração, ou não pede uma quantidade, não pede, enfim, um resultado numérico, mas sim que você avalie uma determinada situação, por meio de tabelas, gráficos, etc., para tirar uma conclusão, uma conclusão prática, da área de medicação, toxicologia, da área de meio ambiente, poluição da água, poluição do ar, e assim por diante. Um terceiro aspecto que você precisa lembrar é diluição. E um quarto aspecto é estequiometria envolvendo soluções. Nesta aula, não vai dar tempo da gente trabalhar esse último ponto. Então, eu vou trabalhar esse ponto na aula de revisão de estequiometria. Estequiometria com solução é prato cheio para a prova do Enem. Vamos nos concentrar, então, nessas três primeiras situações. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão da relação entre soluto e solução, ou entre soluto e solvente. É uma questão bem interessante, bem recente. O soro fisiológico é uma solução aquosa. Então, uma solução aquosa quer dizer aquela onde o solvente é água. É uma solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl. Então, o cloreto de sódio é o soluto e a água é o solvente. O soro fisiológico é uma solução comumente utilizada para higienização ocular, nasal, de ferimentos e de lentes de contato. Sua concentração está aí. Então, ele vai expressar a concentração e cabe a você entender em que relação ele se fundamentou para expressar a concentração. Sua concentração é 0,90%. 0,90% em massa. Então, ele está te dizendo o seguinte. Da massa total da solução, 0,90% é cloreto de sódio. O resto é água. E a densidade é 1 grão por mililitro. Frequentemente, as pessoas aprendem densidade junto com soluções. Mas é importante que você saiba que a densidade não é uma forma de expressar a concentração de solução. Mas é uma propriedade que está vinculada a ela. Então, por exemplo, quando você pega água e sobe sal de cozinha, quanto maior a concentração de sal de cozinha, maior a densidade da solução. Então, existe uma relação entre essas coisas. Quando for fornecido a você densidade da solução, entenda bem que é a massa de solução, num certo volume de solução. Com a massa de cloreto de sódio em gramas, deverá ser adicionada água para preparar meio litro desse soro, 500 mililitros desse soro. Então, esses dois dados, eles permitem que você entenda o seguinte. Se você calcular 0,90% de 1 grama, de 1 grama, o que você está descobrindo? Você está descobrindo a massa do soluto, NACL, num mililitro de solução. Assim, você pode iniciar o seu encaminhamento relacionando a massa do soluto com o volume da solução. Então, estou fazendo a regra 3. Uma proporcionalidade soluto-solução envolvendo uma propriedade aqui que é massa e uma propriedade aqui que é volume. Por quê? Por conveniência. Podia ser massa-massa, podia ser volume-volume, depende da questão. Aqui eu estou calculando 0,90% de 1 grama. Ora, se 1 grama é a massa de 1 mililitro de solução, 1 mililitro de solução tem massa 1 grama e 0,90% disso é NACL. Então, isso aqui te dá a massa de soluto NACL em 1 mililitro de solução. Ora, para preparar 500 mililitros, qual é a massa de NACL que eu preciso? Simples, rápido, direto. E a resposta é alternativa C. A chave é uma leitura bem feita. Não importa o tamanho do enunciado. Você, ao receber um dado de concentração, tem que prestar atenção qual o tipo de relação dada. É porcentagem massa? É porcentagem volume? É mols por litro de solução? É milimol por mililitro de solução? Milimol por litro? Milimol por metro cúbico? Grama por litro? Grama por mililitro? Dá para ter toda a gama de relação, toda a variação possível das relações que eu estou te falando. Entre quantidade de soluto e quantidade, geralmente quantidade de solução. Mas, eventualmente, dependendo da questão, quantidade de solvente no denominador. Tudo depende da leitura. O que é diluição? Tem muito aluno que confunde diluir, dissociar, dissolver. São termos diferentes. Diluir, diluir, é o seguinte, é quando você tem uma solução pronta, a solução já está preparada, e você acrescenta mais solvente. Ao acrescentar mais solvente, você obtém uma nova solução. Duas coisas importantes acontecem na diluição. Quando você acrescenta o solvente, duas coisas importantíssimas acontecem. Primeira, aumenta o volume. Segunda, a quantidade de soluto, soluto, não estou falando só, a quantidade de soluto, permanece a mesma. Por exemplo, tenho um copo vazio, coloquei uma colherada de açúcar, e coloquei água até metade do copo. Fiz uma solução. Tenho uma solução. Acrescento mais meio copo d'água, obtenho uma nova solução. Da solução inicial para a nova solução, a quantidade de açúcar não mudou, mas mudou o volume. O volume aumentou. E como decorrência dessas duas coisas, que na diluição o volume aumenta, mas a quantidade de soluto permanece a mesma, como decorrência disso, a concentração final é menor, porque você tem a mesma quantidade de soluto, dispersa no volume maior. Então, um ponto importante para resolver problemas numéricos de diluição, é lembrar que a quantidade de soluto é constante. Seja a massa, seja a quantidade em mols, seja no caso de questões que envolvem volume de, por exemplo, você mistura um volume de um líquido com outro, hexano e heptano. Você mistura os dois, você tem um certo volume desse que foi jogado lá. Se você colocar mais heptano, o volume originalmente colocado do outro continua o mesmo. Então é mais ou menos isso que vai acontecer nessa questão que nós vamos fazer agora. Nos municípios onde foi detectada a resistência do Aedes aegypti, o larvicida tradicional, quer dizer, o matador de larvas do mosquito, que é transmissor da dengue, da chikungunya, do zika vírus, o matador de larvas tradicionalmente usado será substituído por outro larvicida com concentração de 10% V barra V. O que significa isso? 10% em volume. Então, aqui você já deve entender o seguinte, que 10% do volume da solução é o volume que se deve ao soluto, que no caso é o larvicida. Ora, quanta coisa está implícita em duas linhas? Então o larvicida será substituído por outro larvicida que vai estar em solução e 10% do volume da solução é a parte do larvicida. O resto é solvente. Então, será substituído por outro, que tem concentração 10% em volume do princípio ativo. O princípio ativo aqui no caso é o larvicida propriamente dito. É o soluto que está misturado com o solvente, água ou qualquer outro solvente. A vantagem desse novo larvicida é que uma pequena quantidade da emulsão apresenta alta capacidade de atuação, o que permitirá a condução de baixo volume de larvicida pelo agente de combate às endemias. Quer dizer, um profissional vai transportar esse larvicida até o local. E como a questão está dizendo, ele é suficientemente eficiente para que o profissional não precise carregar grandes quantidades. Muito bem. Para evitar erros de manipulação, porque às vezes depende de o profissional fazer alguma mistura ali na hora, acrescentar mais água, fazer uma diluição. Para evitar erros, esse novo larvicida será fornecido em frascos plásticos e para uso em campo, entendido aqui campo como a área onde o profissional está atuando, por exemplo, quintais de casas numa região urbana. Para uso em campo todo o seu conteúdo. Seu conteúdo. Conteúdo de quem? Seu. Seu quem? O frasco plástico. Então, frascos plásticos e o conteúdo total do frasco plástico deve ser diluído. Em água, quer dizer, deve ser acrescentada água até o volume final de um litro. Então, dessa leitura você já entende que esse frasco plástico é um frasco com um volume menor que um litro. O que o sujeito vai fazer? Ele vai misturar aquilo com água suficiente para um litro. Então, um litro é o volume final. Água suficiente para um litro será adicionada. Isso que quer dizer ser diluído em água até o volume final de um litro. O objetivo é obter uma concentração final de 2% em volume do princípio ativo. Aí você vai falar assim, peraí, eu não estou entendendo, porque ele falou em 10% e agora é 2%. Aí que está a beleza de uma boa leitura. Dentro do frasco de plástico, 10% é a concentração desse princípio ativo. Aí acrescentando água, essa concentração vai cair para 2% em volume. Você viu que aqui, V barra V e em volume é a mesma coisa. Ele apenas usou maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Então, 10% em volume vai baixar para 2% em volume por causa da diluição. A pergunta é, que volume de larvicida, subentende-se, que volume de solução do larvicida deve conter o frasco plástico? Ou seja, qual é o volume inicial? Qual é o volume inicial? De concentração 10% em volume que, diluída com água até o volume de um litro, faz a concentração final ser 2% em volume. Então, eu grifei aqui algumas partes importantes e fiz aqui o desenho de um frasco. Imagine que seja um balde. E aqui dentro, eu joguei o volume inicial, aquele volume contido no frasco plástico. Esse é o volume inicial. E 10% desse volume, 10% desse volume, é o princípio ativo que atua como leve cinto. Aí vai ter uma adição de água, um acréscimo de água, até chegar em um litro. Portanto, obviamente, o volume inicial é menor que um litro. Aliás, todas as alternativas estão dizendo isso, que o volume inicial é menor que um litro. E essa é a pergunta. Qual é o volume inicial da solução do larvicida? E, na situação final, a concentração deve ser 2%. Ora, não precisa memorizar uma fórmula numa situação, pra resolver uma situação dessa, porque é só entender o seguinte, aqui e aqui, a diferença está na quantidade de água. E o que que não muda nas duas situações? É a quantidade do soluto. E quem é o soluto? É esse tal de princípio ativo. 10% desse volume é o princípio ativo. E 2% desse volume é o princípio ativo. E, tudo que tinha de princípio ativo aqui, está aqui, porque ele é o soluto. A gente apenas acrescentou o quê? Água. Consequentemente, eu posso dizer que 10%, 10% do volume inicial tem que ser igual a 2% do volume final. Esta é uma conta que te dá o volume apenas do soluto, e aqui o volume apenas do soluto. Quer dizer, dentro desse volume existe uma amostra, uma parte, que é soluto inicial. E aqui existe uma parte que é o soluto final, e eles são iguais. efetuando isso, como aqui vai sair na mesma unidade daqui, a resposta sai em litros. 0,2 litros. Passando para mililitro, eu chego na alternativa D de dado, 200 mililitros. Então a gente viu aqui, nesse exercício, um terceiro ponto importante, que é o da diluição. E estequiometria envolvendo soluções? O que a gente pode falar? Bom, como eu disse, eu vou discutir isso na aula de revisão de estequiometria. Mas eu já te antecipo, o seguinte, quando você tem uma reação química envolvendo espécies em solução, é muito importante você usar os dados de concentração para calcular a quantidade de soluto. Porque é o soluto que vai participar da reação. Então nós usamos os dados de concentração ou para descobrir quantos mols, ou para descobrir que massa tem de soluto, e essa massa que vai ser usada num cálculo estequiométrico. E o terror da moçada é um tipo de estequiometria com solução chamada titulação. Mas isso aí a gente vê na aula de estequiometria. Beleza? Até a nossa próxima aula.